Vermelho, corombeio, uma arroz Colocando as cinzas, querendo brilhos ao povo de paz Ovejo preto, incenso, às vezes jantar, luz de velas É tosse perfume, meu cheiro faz mim Um copo, um vinho, uma casa aquecida, meus braços abertos Pra te dar prazer Você botou um muro entre nós dois Melho entre nós dois, eu pelo atrás de vocês O que você mais é 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 Por cima, cima é, por cima é Por cima é, por cima, cima é, por cima é Olha no espelho, volta meu bato vermelho por um beijo mais Vou voltando dos jeans, estou querendo só um pouco de paz Cada vez eu passo, aceito seu comportamento Mudança de humor quando eu não faço o que você quer Será que você ainda me vê como sua mulher? Eu no passado não fui a melhor das amigas Tô me construindo, eu tô na redenção Tô te falando de coração Você botou um ouro entre nós dois O ouro entre nós dois Você botou um ouro entre nós dois O ouro entre nós dois Vou atrás de você Vou no cima é, cima, cima é, cima é Vou no cima é, cima, cima é Vou no cima é, cima, cima é A mua em cima A mua em cima Amém. Amém. Amém.